Pelé, que trabalhava há três anos sem carteira assinada e caminhando mal, só não foi enterrado com o indigente, porque o prefeito de Santana, Paulo Ferreira, pagou o interrompo. E o candidato, o dono da rádio, deixou a viúva de Pelé e dois filhos pequenos à rua, completamente abandonados. Ele trabalhou dez anos na cintesa, ele tinha um prêmio de carteira assinada, tinha alguma garantia? Não, não, não tem nada. Mas você acha que vai receber alguma ajuda? Alguém não prejudicar aquilo em sua situação, vendo o que você pode precisar? Não, não vou receber nada, porque eu já vou fazer dor mesmo e não vou lembrar satisfação. O que você acha de pessoas que tratam assim os empregados, os trabalhadores da empresa? O que você acha de pessoas que tratam assim os empregados, os trabalhadores da empresa? Ah, mas eu tenho que chorar lá. Eu não sei, por exemplo, a situação da pessoa. Você espera alguma ajuda ainda dessa pessoa, você viu? Eu não esperei, eu não espero mais. Eu quero a distância agora. E se a escola tem uma coisa que eu esqueçava, eu nada. Nada que ele fez por essa rádio, eu não sei, eu não falei nada. Eu mandei ver meus filhos pedindo coisas, e eu falei, não, não, não. Hoje, nós fomos de novo a Santana do Ipanema. Encontramos a viúva de Pelé na mesma condição de abandono. Como é que você está segurando aí com as crianças? Você está bem, meus velhos, eu vou atacando. Sim, quem Deus quer. A prefeitura está ajudando? Tá. Não tem o prefeito que pagou o intervalo do Pelé. É, eu mesmo. Vocês não teriam como fazer o intervalo dele. Eu não tenho nem o quarto. Ok. Mas nós encontramos mais em Santana do Ipanema. Encontramos uma cidade triste e indignada. Você ouviu a história do Pelé? Foi um negócio que a gente, a comunidade aqui, estão sentindo doente. Eu, por sinal, nunca chorei e chorei ontem. A gente sentia, né? O pessoal gostava muito dele, todos gostavam dele. Pessoal, eu tinha que dar alguma assistência. O que é essa do patrão como o Pelé tem? Eu fiz errado, né? Porque o pessoal, quando ele estivesse trabalhando numa firma, a mulher estava, a mulher estava, estava, né, aposentada. Eu tinha recebido muito bem a organização, né? Eu estava aposentada. Você acha que um patrão desse, Pelé tem, pode ser gente boa? Não pode nada. Como é o seu nome, por favor? Sebastião Tavares, Júnior. Quanto tempo você trabalhou aí na rádio Correio do Sertão? Um ano. E faz o quê? Rádio operadora, controlista. E qual é o seu salário? A metade do salário mínimo. O pessoal todo ganha isso, menos que o salário mínimo? Todo mundo, todo mundo. Principalmente a minha função. Você não tinha carteira assinada? Não, de maneira nenhuma. E quando você foi demitido, você recebeu seus direitos? Nada. Saí sem nada. Por que são os estilos de patrão do Pelé? É uma covardia. Ou não é uma covardia ou injustiça? É covardia, injustiça e não ter sensibilidade com a dor humana. O Gerardo Milhões, que vive de anos que é político e que tem poder público. E nunca fez nada pra cidade. Eu nunca trouxe nada pra cidade. E quando vem na cidade é escolhido. Ninguém vê, sabe? Ninguém vê, ninguém vê. O Gerardo Milhões continua a perna e a grande caminhada para governar o lago...